Fala pessoal, vindo aqui só pra passar um recadinho rapidinho pra vocês antes do vídeo Só pra avisar que eu gravei esse vídeo junto com o meu camarada Corvac Ao vivo lá na twitch.tv barra Diário Plano e Na Alta Onde eu faço lives de segunda a sexta a partir das nove e meia da manhã até meio de meia E eu pretendo trazer esse tipo de interação de gameplay físico ao vivo todas as quartas-feiras Então se vocês gostarem disso aqui, se vocês acompanham isso ao vivo e estão revendo agora Ou se vocês não viram ao vivo e estão vendo pela primeira vez Deixem nos comentários pra eu saber se vocês gostam disso Eu tô pretendendo convidar mais pessoas pra participar Dessa vez a gente jogou só entre duas pessoas, né? Foi um x1 Mas eu tô pensando em trazer mais pessoas, fazer às vezes um mesão de três, quatro pessoas Quem sabe? E convidados muito especiais Então não deixem de colocar aí nos comentários se vocês querem ver isso ou não, tá? E lembrando, se você tá vindo agora, se você é um comandeiro ou uma comandeira de plantão E quer ver mais assuntos aqui, mais vídeos sobre comander Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal É tudo que eu peço pra vocês, porque isso ajuda demais o meu trabalho, gente De verdade, sério Se inscreve aí, dá essa chance E agora sim, vamos para o vídeo Ó, vamos lá, hein? Primeiro mulligan grátis Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Eu quero muito trocar esse shield do meu comander Eu comprei, eu comprei não, eu ganhei esse shield tem dois anos Não, minto, tem um ano, mais de um ano eu ganhei esse shield E eu só usei esse shield no final do ano passado pra colocar esse comander Só que esse shield, ele é o non-glare Ou seja, ele não pega aquele foco de brilho de luz gigantesco nele Só que o ruim é que, meu Deus do céu Korvac, eu estou com uma mão Uma mão bizarra Mano, bizarra Tem muito potencial Eu também, posso dizer que eu também Tem que ver quanto tempo você vai me dar pra minha mão funcionar Tá, ok Então pode ir Eu vou começar com O Lago Montanhenses Ele é um terreno que gera azul e vermelho Eu vou começar com o Manasol Ring Cinete, vai Manasol Ring Cinete, vai Posso? Pode? Dá Pode seguir, pode seguir Aí sim, garota Agora eu começo com o pran Nossa Senhora Faz, né? Eu vou fazer um zigurate antigo Anciente zigurate Vou passar Inclusive, meu sonho é que essa carta tivesse Masterpiece Porque eu acho essa arte muito feia Caralho, beijinho Olha lá Na verdade eu não acho a arte feia Eu acho o frame dela horroroso Tem uma arte Tem um frame dela de FNM Mas eu também acho feio E a arte eu acho essa mais bonita do que a do FNM Vai lá Essa aqui eu posso gastar uma mana de qualquer Eu posso adicionar uma mana de qualquer cor na minha pool Só que eu só posso gastar pra criaturas, né? Isso que é ruim Então me deu uma quebrada isso aqui Uma montanha Uma montanha e falou Vai? Vai Que isso? Comprei Nossa! Eu comprei aqui uma cartinha maravilhosa Mas eu não vou fazê-la agora Eu vou fazer uma florestinha Florestinha De investida do John Avon Linda Floresta de investida do John Avon Vou pagar dois E vou estar fazendo O Jam Hide Sleever Se você não calterar, né? Porque tá jogando de azul Azul é É mau caratismo puro Resolveu Resolveu? Resolveu? Você sabe o que faz o Jam Hide Sleever? Não É o Sleever não É o Fract da Pedra Preciosa Ele Ele e todos os Fract Tem vira de ser uma mana de qualquer cor A sua pool de mana Beleza? Beleza E você tá jogando? O Draw aqui De uma excelente carta de Magic Que é excelente mesmo Essa daí é excelente, com certeza Isso aqui é excelente, cê Eu vou Excelente Pagar três manas Eu estou usando Busca Frenética Meu Deus Eu sei o que é isso Ah, não Achei que fosse outra coisa Você compra Compra duas Descarta duas Desviro três terrenos Que ladrão, mano Nossa Azul é um troço muito escroto, velho Quem é roubado, Ederson? O Corvac, né? Eu vou descartar Para que lá não sabia o que eu estou descartando Eu vou descartar o réptil da psicose Ok Uma criatura cinco manas Poder resistência e bom número de cartas na minha mão Ok Para que a carpa punente perde um de vida Ok E eu vou descartar Só porque ele adiciona a mana, Ederson? Não existe, mas eu vou descartar o Santuário de Jace Que as minhas estantes e feitiços custam a menos Toda vez que eu castar uma estante e feitiço Eu dou escraio E vou desvirar os três terrenos Para baixar Atirador de Sarjeta Nossa Toda vez que você castar Um, dois, dois Toda vez que eu conjurar uma estante e feitiço Ele causa dois pontos de dano em cada oponente Tá, ok Isso vai me dar um problema Pode? Pode Desvirei o bonde aqui Vou comprar uma cartinha Meu Deus Essa carta me ama, velho Essa carta me ama Eu vou fazer no momento Uma passagem fabulosa Que eu abri no booster de colecionador Que eu ganhei de presente da Wizards Uma passagem fabulosa Eu vou estourar essa passagem fabulosa Não, calma aí Ah, não, não, não Ah, caralho Fiz merda É muito burguês safado Toda vez que eu baixe Não, eu ainda fiz merda Ainda joguei muito errado Porque eu sou um idiota A coleção que é M15 M13 Eu esqueci que tem a porra da habilidade Só bota em campo É o que? Cada terreno que o Thiago baixa Esse terreno aqui Eu tava lá na Europa Viajando pela Grécia Quando eu encontrei um filósofo E o cara jogava Magic Não, isso aqui Eu peguei do monte de terreno Que tem ali E taquei no deck Não tô nem vendo Caralho, eu sou muito burro, velho Não era pra eu fazer essa porra agora Esqueci que o porro dentro Não entra virado Foda-se, já fiz essa merda Pra aprender Pra aprender Quer dizer Ele vai entrar virado Porque eu não tenho três terrenos, né? Porque você não tem quatro terrenos Não Ele tem que ser o quarto, né? É, ele tem que ser o quarto Tá Além de básica Eu acho que eu vou pra Já tem uma florestinha Já tem uma florestinha Eu acho que eu vou pra Cadê? Ah, planicinha 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 Bonicinha Planicinha Cadê você, planicinha? Cara, que é muito chato Ficar buscando deck de commander, velho Muito chato E eu só tenho uma mana básica de cada Então Quer dizer Eu acho que eu tenho Uma mana básica de Caralho Eu não tenho planicinha Puta que pariu Caralho Eu tirei a planicinha Deck Não é possível, cara Tá vendo? É isso que eu tinha te falado Antes de começar o jogo O deck ainda não tá com as Aqui pra você, ó Respawn Nossa O deck ainda não tá com os terrenos Tudo bonitinho, tá ligado? Então eu vou pegar uma Porra, na unha Tem que ter, caralho A ilha tem Então eu vou botar uma ilha Tá certo montar Comanda de combo Quem falou isso? O Shoumi Yonk Esse Fractis É um ramp absurdo Quando você sabe jogar, né O Ederson Pra mim Que acabei de fazer Uma bela merda Cara Você não tem noção Sério Eu me atrasei um turno Ridiculamente Nossa, velho Ridiculamente Então Por quê? Porque esse aqui não pode gerar Banda que não seja de bicho, né E eu tenho Três coisas muito importantes Que não são de bicho Pra fazer Ahn Pô, se tem coisa que não é bicho Pera aí Eu vou fazer então aqui, ó Eita porra Nossa 360 Gerei seis bandas aqui É Vou fazer um É Amoeboid Changeling O Amoeboid Changeling Ele é um Shapeshifter E é um Changeling Ele é todas as criaturas Ou seja Ele é um Fractis Também É um Fractis Feio Mas é Ele é um Barra 1 Que tem Vira A criatura alvo Ganha todos os tipos de Fractis Até o Todos os tipos de Fractis Todos os tipos de criaturas Até o final do turno E tem Vira A criatura encantada Perde todos os tipos de criaturas Até o final do turno E você está jogando Meu querido Tá bom Tá bom Vou dar um drawzinho aqui Dá um drawzinho Eu vou pagar uma azul Ah E vou tomar dois de dano Quanto que é os fracos mesmo Do poder resistência Um barra 1 Os dois são um barra 1 Os dois Hum Tá bom Tá bom Vou pagar um Ah Tô com o Jurano Pré-ordem Tomei dois Evidência dois E comprou a carta E você tomou dois Do trigger Ok Tô sentindo que o caldo Vai entornar esse jogo Gente Tô Eu choro dois E compro uma Bom dia Mochilinha Como é que você tá Queridão Ô Delta Saudade de jogar comando Eu também Delta Por isso que eu chamei o Korvac Pra jogar online comigo Uma pra baixo Aham E uma no topo Que eu vou comprar Beleza Justo Eu vou Eu vou Eu vou Pra casa Agora eu vou Pararate Enquanto você tá com Novamente eu vou demonstrar A diferença de poder aquisitivo Aqui Eu vou baixar Envolving Wilds Ah mas eu tenho Envolving Wilds no deck também A diferença é que a minha é promo A minha é promo de FNM Só isso Vou passar Passou? Passei Eita Vou desvirar aqui o Bond Vou Na verdade Tá não Vou desvirar o Bond Vou comprar aqui uma Oh Meu querido Tá tudo desvirado ainda né Eu vou fazer uma Scalding Tarn Aí ó Aí ó Aí ó Denúncia Denúncia ao vivo aí ó Vou tomar mais Três de dano Porque eu vou estourar ela E vou pegar uma montanha Junto com um Pantaninho Eu pego uma montanha Não não Ih viajei Uma montanha junto com Como é que é o nome da É Boros Montanha junto com Com a Sacred Founder Planicinha Isso Sacred Founder Isso meu garoto Comandante Fractis Tem Fractis de Mordor Roraes Aquele que dá cascata Claro que tem que ter Esse daí meu querido Tem que ter Porque não tem mesão de comandante No circuito anime fast Na verdade Muita gente que joga médica Não vai para os eventos de anime Porque é meio foda Você ter que pagar Para entrar no evento E pagar para jogar Aham E se for só para ir lá Para jogar comandante Casual Por que você não vai na loja Ou joga em casa É verdade Faz todo sentido É meio estranho Diferente do Magic Fest Que é de graça para entrar E vai ter muita coisa legal Principalmente o vídeo comandante Já passa propaganda aí Foda-se Boa garoto Então vamos lá Vamos lá Quem ganhou a primeira Foi o Thiago O Thiago Sentou Fractis Na minha cara Primeiro eu vim Um pouquinho agressivo Né Apesar de eu ter ganho Dois turnos Não foi o suficiente Exatamente Ó Embaralhei aqui O melhor que eu pude Vou fazer aquele cortão De três coisinhas Que eu gosto É Botei em pé Eu vou agora A vinte Quatro Cinco Desculpa gente Matemática para mim É complicado Vinte e cinco E eu vou fazer Porque eu sou brabo Sobrabo Eu vou fazer Uma Lanterna Cromática Meu querido Caiu Entrou Entrou Vixe Estou com medo Só porque é azul Que tem um monte De counter não É isso que eu gosto Irmão Apesar de que eu quero Muito um pacto Da negação No deck Aham E aí Como todas as minhas Lens tem agora A habilidade de virar Uma mana de qualquer cor É As Anseites e Gurate Agora pode virar Uma mana de qualquer cor Né Eu vou pagar Três aqui E eu vou tentar Fazer a corneta Do arauto O que é a corneta Corneta do arauto É um artefato Quando ele entra Em campo de batalha Eu escolho o tipo De criatura Obviamente Eu vou escolher Fractos Né As máscas de criatura Com o tipo escolhido Que você conjura Custam um a menos Para serem conjuradas E no início Da manutenção Eu olho a card Do topo Do grimório E se for no card De criatura Do tipo escolhido Eu posso revelar E colocar na minha mão Beleza No início Era só manutenção Você faz isso Isso A gente está em chamada Discord Porque Skype Ninguém merece É Pelo amor de Deus Face Entrou Beleza Então Eu não preciso nem ver isso Exatamente E eu Você tem Ah você tem o bicho Eu só vou falar Vai irmão Só isso Que eu posso fazer Perdeu de vida Aí mano Aqui não perde de vida Aqui é Então está reclamando Por que Terreno bonzão Você nem perde de vida O nome da corneta É corneta do arauto Zé Corneta do arauto Se eu não me engano Ela veio na coleção Commander 2000 E17 Ou 18 No Commander do Do Ur Dragon Eu não sei se veio em outros Mas no Ur Dragon Eu tenho certeza que ela veio Bom dia Emita Seja muito bem vindo Meu querido Como é que você está mano 2017 Boa Ela vem no gatos E no dragão Boa Desvirar Estou surpreso De como Dar vida As cartas físicas Pela web Só achei que dava Para jogar Magic Pelo app dos caras Estou me sentindo Júnior demais agora Então mano Assim Obviamente Você precisa ter Um aparato mínimo Para se fazer Isso que a gente está fazendo Por exemplo Eu aqui estou com duas câmeras O Kovac está com uma câmera E um tripézinho Bem posicionado Para jogar É Beleza Estou vendo esse nível Entrando aí daqui a pouco Mas assim Dá para brincar Dá para brincar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Só tem um bicho na mesa E ele é um barra um Tem dois bichos na mesa Os dois são barra um Desculpa Os dois são fracos De pé só tem um De pé só tem um Barra um Eu vou primeiro pagar duas manas Ok Eu vou usar Travessura Eu vou destruir O seu artefato Qual deles Vai ter a lanterna Coromada Travessura Eu pago duas manas Eu destruo o artefato O meu peitiço Ele tem escavação O que é isso? O que é isso? Se eu for comprar um card Eu posso ao invés disso Derrubar um card Porque é escavação 1 Do topo do meu grimório Cemitério E voltar Travessuras Para minha mão Nossa Que bagulho roubado Mano Ah Vai se ferrar Eu vou destruir Ladrão É só artefato Né É só artefato É só artefato É só artefato E você toma dois de dano Do Gutter Sniper Tá Fora o Fornis Obrigado pelo follow Ou 44 Niche Não sei Calma aí Fiz besteira aqui Calma aí É Fui a 23 Certo? Sim E eu vou Bater dois Você destruiu qual? A lanterna Belezinha Eu tô batendo dois Com o meu Sniper Eu tô tomando dois Ô Delta Obrigado pelo follow Querido Você foi a 21 E eu estou passando O jogo pra você Ai Jesus amado É só artefato Que esse bagulho destrói Né Só artefato Ok Estou desvirando Meus amigos Você achou que ele tá Destruindo a criatura? Sei lá né irmão Estou desvirando Meus amigos É Eu vou dar Eu vou olhar O O trigger da corneta Né Eu vou olhar a carta do topo Se for o Fractis Eu vou botar na minha mão Olha Que coincidência É um Fractis O que ele faz? Esse é o Morophon Ele é uma criatura Shapeshifter Changeling Ele É todo tipo de criatura Né No caso Custa 7,6 barra 6 Quando ele entra em campo de batalha Eu escolho o tipo de criatura As mais criaturas Do tipo escolhido Tem o custo de Uma branca Uma azul Uma preta Uma vermelha E uma verde Reduzido Do custo de mana E as outras criaturas Que eu controlo Do tipo escolhido Ganham mais um Mais um Tá bom Eu vou botar ele na minha mão Tá? Tá bom E aí eu vou comprar o card do turno Sim, senhor Ah, God Eu queria tanto comprar o terreno agora Ah, não Eu consigo fazer agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 Velho 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 Vamos lá Vou tentar fazer a jogada do milênio Aqui agora, hein Vou pagar 4, 5, 6 E eu estou fazendo O Morof Tô tentando fazer o Morofon Porque ele custa menos Porque ele é fractos Eu tô pagando 2 E eu tô espalhando essência Nula mágica de criatura alvo Maldito Eu te odeio Eu te odeio Caraca O Delta doou 5 reais, mano Obrigado pela ideia E o motivo Retirar meu commander Na set da caixa de tênis E procurar a gente Pra jogar pelo Discord Eu digo mais, Delta Digo mais Eu posso depois Combinar com vocês aí Da gente jogar Entre nós Eu contra os seguidores do canal De repente os subs Alguma coisa do tipo Pra gente jogar junto Aqui ao vivo O que vocês acham dessa ideia? Caraca Na moral, ô Corvac Eu te odeio De verdade É, você tomou dor do sniper também, tá? Tomei dor do sniper também Eu nunca conjurei Ia ser a primeira vez Que eu ia conjurar o Morofon Seu palhaço Posso seguir? Pode seguir Palhaço O maior Moshin do Iru Mano Se esse bicho Caísse agora Sério O bagulho ia ficar Muito idiota Não, eu vou dar um draw Eu vou querer tentar Destruir aquele Ai, que bosta Não, eu vou dar um draw Normal aqui Graças a Deus Excelente Carta de Magic Ô Ederson Não fala o que eu tenho Na minha mão, Ederson Não fala que eu tenho Isso na minha mão, carai Você tem umas cartas Boas na mão, né? Várias Mas eu acho que você tá Desconsiderando a melhor carta Do... É o X9, ô Rafa X9 Eu acho que o Kovac tá desconsiderando a melhor carta Do meu deck Por Whats com foto É muita mão Meu Deus Eu vou fazer algo que eu possa arrepender no futuro Mas primeiro eu vou atacar Beleza Vou a 17 17 Eu vou pagar 6 manas E eu vou conjurar O comando em sediário O que que isso faz? Eu escolho 2 O comando em sediário Causa 4 pontos de dano ao player alvo Ou 2 de dano a todas as criaturas Ou destrói a land não básica alvo Ou cada jogador descarta a mão E compra aquela mesma quantidade de cartas Caraca Eu não vejo nenhuma Eu não vejo nenhuma opção que você possa escolher Que pra mim não seja ruim Nenhuma Eu vou causar 2 pontos de dano a todas as criaturas Não, eu já vou tomar 2 Por causa do trigger do Goblin Eu vou a 15 Depois eu que sou o agro O maluco tá com 30 de vida Eu que sou o agro Eu vou causar 2 pontos de dano a todas as criaturas Ok E eu vou fazer a gente descartar a mão E comprar mesmo Ah, nem fudendo o Corvac Na moral Puta que Eu tenho 2 cartas Eu vou descartar Ó Como foi tenso a escolha Eu vou descartar Maníaco do Laboratório Nossa Quando eu compro o card no meu Grimorio E meu Grimorio tiver vazio Eu ganho o jogo E eu tô descartando Querendo É descarta a mão E compra a mesma quantidade Isso Tá Duas cartas Você tá triste Por descartar essas duas bostas Eu vou descartar Um tutor É Enlightened Que eu esqueci Como é que é Tutor esclarecido Não sei Galera do chat Como é que é o nome Essa carta em português Enlightened tutor O Grimorio Silvestre Ah O Fratik da Voar E A Rainha dos Fratik Mano Se o Morofon entrasse Você ia tomar No mesmo turno A Rainha E o Senhor dos Fratik No mesmo turno E eu vou comprar Esclarecido Boa Eu vou comprar 4 Você ia baixar ele A Rainha E o Comandante De graça Os dois Eu ia baixar os dois de graça Exato Ia ser o turno mais absurdo Da minha vida Quando desse um ref Eu ia acabar ali Sim Basicamente isso Mano Eu ia botar Esse jogo no canal Se eu fizesse isso Hein? Pode seguir Que isso Seguiu? Demorou Trigger da corneta Vou olhar o topo Olha Por acaso É um Fractius Eu vou botar ele na minha mão É o de Double Strike É o de Double Strike E eu vou comprar uma carta E aí Eu vou fazer Uma Meseta árida Ou também conhecida como Ária de mesa Mais uma bela cartinha De Magic É Muito burguês Sou mesmo Caguei Deixa eu só ver um negócio aqui Eu consigo fazer 3 E mais 3 E mais esse Consigo Não Mas eu preciso Virar as manas certas Né Thiago Esse aqui eu pego Montanha Ou Planície Né O que que eu não tenho aqui ainda Eu não tenho preto Então eu vou pegar uma Planície É Tá Então eu vou pegar Já que eu tenho Quase que eu falei O que eu tenho na mão Mas eu não Quase Quase que eu falei O que eu tenho na mão Ah mas eu não posso fazer com esse Então eu tenho que fazer com esse aqui Ah então no fim das contas Dá tudo certo É Tá Eu vou Eu vou Estourar A meseta árida Pra tomar um de dano E eu vou pegar Um Eu tô me matando Que eu sou um imbecil Um Sacrário Ateísta Toma é dois Vou a doze Vou a doze de vida E aí saudade do Fractos Que tem Life Link Né Vamos ver se um dia Saudade do que eu tenho Life Na mesa Ia fazer uma diferencinha Ia pra caramba Você tá com quantas cartas na mão? Duas né? Duas Duas Lindas cartas de mês Burguês safado Desculpa Isso foi um gato Andando pelo teclado Cara Minha sorte Que meus gatos Não sobem no meu teclado Senão eu ia ficar muito puto Cortando aqui Pra você Tá Uhum E aí O que que eu vou fazer? Eu vou pagar três aqui E vou fazer Aproveitei que tá tudo virado Estudo Rístico Ah não O livro do Estudo Rístico Que eu preciso também Outra carta que eu preciso E eu vou pagar Como meus Fractos custam a menos Eu vou pagar Uma mana branca E uma preta aqui Com um Ancente Ziggurat E vou fazer o Necrotic Sleever Que todos os Fractos tem Paga três Sacrifica Essa permanente Destrói A permanente alvo E aí eu vou passar E tirar meus três De vida aqui Que eu perdi Beleza Vamos Tiagão Vamos virar esse jogo Tiagão Comprei uma não tão excelente Carta de média Ó quem tiver torcendo Pros Fractos Manda aí Hashtag Fractos Ou Quem tiver torcendo Pro Dragão Boladão Manda hashtag Dragão Dragão Boladão Os Fractos tem Paga três Sacrifica De história permanente Isso Exatamente Tu Vai Joga aí Minha Vai Eu vou Baixar os Ah meu Deus Não pode Não, não, não Não, não Não, não Deixa eu fazer isso Na sequência certa Eu vou baixar Wayfarers Bubble O que que isso faz? É um artefato de uma mana Eu pago dois Viro sacrifico Procuro no meu grimório Pro um card de lente básico Coloco na mesa virada Ok E eu já Eu vou estourar Lo Ok Hoje eu vou Buscar aqui Saudades Rage Olha que lindo Santanade ele mandou É difícil escolher Os dois decks Moram no meu coração O Luxo Tola de Tim Dragão Humildão Caraca Tá todo mundo Torcendo contra mim Mano Porra Você Quer Pô gente Me ajuda Alguém torce pra mim Pelo menos Uma pessoa O Nicobola Tá torcendo por você Por causa do nível Pelo menos o Pelo menos o Rafa Tá torcendo pra mim Ó BR0 Também tá torcendo pra mim Ó Beijo no seu coração Então Eu vou baixar O Santuário Místico Como eu tenho Três ilhas Ele entra de pé E eu posso pegar Uma mágica instantânea Ou um feitiço Do meu cemitério E colocar no topo Do meu primório Ok Ó Coraçãozinho pro Monk Que sempre torce Patribal O que eu vou pegar É complicado né Aham Complicadíssimo Pega o Essence Scatter De novo É uma boa É uma boa Caraca Eu não acredito Que ele anulou O meu morofon Velho Velho Morofon Velho Sim Pegar o Essence Scatter Não adianta Muita coisa Eu vou pegar O pré-ordem E deixar ele no topo Ok Vou deixar aqui Ok Você sabe Ok E agora Com apenas uma carta na mão Eu vou falar pro senhor Seguir Gosto muito Quando esses Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ah eu sou estúpido Né velho O que Eu botei a porra do estudo rístico Aqui pra nada Só pra fazer Pera aí Paguei um Pronto Resolvido Resolvido Tá bom Vai lá Só pra fazer grato O estudo rístico Ele 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 Triga Aham Sem A escolha de pagar um Ela acontece de qualquer forma Sim Você comprar a carta Que é o É o É o Ele Triga Eu vou pagar um Então Se eu não pagar Se você escolhe Comprar ou não Ah entendi Entendi Mas se eu pagar Aí você não compra Tá Beleza Então vamos lá Vou olhar do topo aqui Por causa da corneta Olha Que coincidência É o Fractose Esse é o Rasga Nuvens Mais uma adição aí Do Modern Horizons Esse pra mim Um dos melhores Tirando O De cascata Que Eu nunca Conjurei Também Até hoje Esse daqui É um que Pra mim É um dos meus favoritos E eu vou Ó Tá Dá o draw Da vez O que o Fractose faz Ah Ele dá ímpeto e voar Só isso Custo 2 Mais um barra Um barra Um ímpeto e voar Tá bom Eu vou fazer a minha Swamp Assinada pelo Dan Frazier Pra quem E essa é uma das mais bonitas Pra quem tá se perguntando Pô Thiago Mas por que você joga Com esses terrenos básicos Galera Todos os terrenos básicos Do meu deck São da coleção De investida A minha coleção Favorita Né Meu bloco favorito E eu sou apaixonado Por frame antigo Eu adoro esse foio Que é só no frame Que a arte não tem foio Eu gosto de jogar com lendes Uma de cada Por isso eu tenho aqui Uma de cada Porque eu não tenho As lendes que eu quero ainda Tem aqui o M13 Teros M19 M15 Tu tá com uma cartinha Na mão né Tô com uma cartinha Na mão E três manas de pé Sendo Três delas azuis Uma delas Duas azuis E uma delas Pode ser azul Vermelha Tá Eu tenho uma cartinha Aqui ó Tá Então amiguinho Eu vou fazer o seguintinho Eu vou pagar dois aqui Eu vou fazer Meu amiguinho Rasga nuvens Rasga Ok? Uhum E eu vou pagar Três aqui Uma branca E uma verde E uma preta E vou deixar uma azul Em pé Só pra você Ficar sabendo Que tem uma azul Em pé Não 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 que isso signifique Alguma coisa Mas só pra você ficar sabendo E eu vou fazer O fract Os ossos de foice Caiu? Caiu Entrou Tá Então agora Todos os meus fract Todos os meus fract Tem ímpeto E Quê? Tô ajeitando O terreno Ah tá Meus fract Tem ímpeto Voar e golpe duplo Tá? Tá E eu tô Deitando eles aqui Eu tô tomando Quanto? Você está tomando Quatro Seis Sete Oito Nove Dez Porradinha de leve Foi a vinte Então? Porradinha de vinte É, foi a vinte Posso seguir? Tá seguindo Meu garoto Vai lá Tá seguindo Antep Droll Compraram Preordem Que o restava Não topou Essa é boa Se não anulou O rasga nuvens É porque Com certeza Não tem counter na mão Livre Bizetoso Ok Eu não vou pagar um O senhor pode comprar uma carta Ok Eu vou pagar uma azul E usar Preordem Trigoniv Aham É Você vai pagar um Pro Preordem? Não Pode comprar uma carta Quanto que é A poder resistência Dos seus fractos Por favor É É Dois Poder e resistência Do Double Strike E do Necrótico E um O que dá ímpeto E voar Tá Eu vou causar Um ponto de dano No Double Strike Tá Eu vou dar Preordem Scry 2 Aham Um Eu vou mandar As duas Pra baixo Tá ruim aí mano? Como eu comprei uma carta Trigoniv De novo Eu dou mais um de dano No practice De Double Strike Beleza Foi pra terra Dos pés juntos Foi pra terra Dos pés juntos E Eu passo Meu querido Passou? Com uma mano em pé? Com uma mano em pé Ok Eu vou dar Vamos lá Olha Mano Essa corneta do Arauto É a corneta mais treinada Que eu já vi na minha vida Thiagão A gente tá passando Passando a fome da fome 20 e 12 Não Não tá não Oh Eu acho que não estou mais Pra quem não conhece Esse é o famoso Fractis de essência E toda vez que o Fractis Ele tem uma habilidade Muito engraçada Toda vez que o Fractis causa dano O controlador dele Ganha aquela quantidade De vida É o famoso Life Link Né galera É que antigamente Não existia essa Essa habilidade Na verdade Não é Life Link É o que? Por que? Se você Vamos dizer que você tem Um encantamento Que dá A keyword Life Link Pra criatura Você encanta Nesse Fractis Você bate Você vai ganhar Vida duas vezes Sério? O um É Life Link E o outro É o texto Quando causa dano Ganha vida Entendi Eu sei disso Porque no GW Aura Eu tinha Eu tinha uma carta Que dava Life Link E eu tinha uma carta Que dava essa habilidade Quando causa dano Ganha vida Aham No keyword Conta Você ganha vida duas vezes Ok Link Isso aí Fica aí Fica aí Fica aí Como é o nome? Informação Bicho Ó Informação Bicho Tô comprando a carta do turno Obviamente Vai ser uma porcaria De um terreno Eu revelo Mano Tá muito treinado isso Eu revelo o Fractis Bota na mão Compra o terreno Revela o Fractis Bota na mão Compra o terreno Cara Eu vou fazer dessa vez Um território Não reivindicado É uma adição De Ixalan Esse daqui É promo Da liga De Ixalan Quando eu entro em jogo Eu escolho o tipo de criatura Eu vou escolher Obviamente Fractis Ela adiciona uma mana Incolor Ou uma mana De qualquer cor Pro tipo da criatura Escolhida Tá Vamos lá Eu tenho um total aqui De quatro, cinco, seis Sete terrenos É Eu vou pagar Um Dois Três E eu vou Tentar Eu vou tentar Fazer o meu Islevoid Teleknecht Aqui ó Que coisa é? Teleknecht Knesic Mano Pra quem sabe francês É isso aí irmão Ele 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 vira E vira a criatura A permanente alvo Tá Eu viro ele Vira Vira a permanente alvo Isso Viro ele E vira a permanente alvo Beleza Beleza campeão Beleza campeão Beleza campeão Beleza campeão E o que que eu vou fazer agora? Vou pro combate Não Na real Vou virar teu Nivimizete Nivimizete está virado E agora eu vou pro combate Beleza Vou te bater Vou te bater três só Vou a dezessete então Dezessete E eu vou falar vai Porque eu sou humilde irmão Você não baixou nem Eufractius Que dá vida ali mesmo? Não É Porque porra Você vai matar ele mesmo Na volta? Não Comander de sombra Seria engraçado Mano Você comprou uma Você tem que dar um de dano Né? Exatamente Dá em mim Dá em mim Dá em mim É O Fractius Que destrói permanente Vou responder Responda Vou pagar três Tá pagando três Não, não, não Deu um de dano nele Ele é dois barra dois, tá? Ah, ele é dois barra dois? É Achei que deu um barra um Tem algum barra um aí? Tenho Rasga nuvens O que dá ímpeto em voar Ah, não Tá bom você mesmo Vai Que mais fácil Tá bom Voar onze É Eu vou Você vai responder o dano ou não? Não Sem respostas Basta dois Eu vou baixar Goblin Eletromancer Ok Dois Dois Mais instantâneas E feitiços Custou um a menos A pergunta é Vai pagar um? Lógico Eu vou Já comprou Carta demais Beleza Estou avançando Para o combate Eu Beleza Não vou falar nada Estou virando No nível 7 90 graus Para bater 5 E você Você tem quantas cartas Na mão? Eu tenho uma carta Na mão Eu estou tomando 5 Por enquanto É Você Toma 5 Eu vou a 6 É isso? Você vai a 6 Exatamente E a pessoa ali Em resposta Eu te dou 6 de dano Eu te dou 6 de dano Você tem quantas na mão? Uma, né? Eu tenho uma Uma carta de Magic Uma maravilhosa Carta Tem que ser maravilhosa mesmo Irmão Posso? Pode seguir Posso? Posso? Pode ir Ok Ok, hein? Estou desvirando, hein? Desvira aí, hein? Vou mostrar do topo, hein? Olha o que é Fractius Putra Pariu, mano Teledirigido O que que faz isso aí? Esse aqui É todos os Fractius Na mão de cada jogador Tem Reciclar Fractius Você pode pagar 3 Descartar ela E procurar No meu gribório Para uma carta de Fractius Mostrar e colocar na mão Você procura Para o Fractius? Isso Na imagem, velho Beleza Exato E eu vou comprar do turno Você pode desvirar As suas criaturas também, tá? Ah, ok Obrigado Adoro quando o componente Me lembra Que eu preciso fazer isso E comprei a do turno, tá? Tá bom Eu vou fazer Uma bela montanha De investida De burguês Ah, burguês nada De investida, velho E... Caraca, mano Na moral A pergunta que não quer calar Tem counter Não sei Calma aí Deixa eu só ver o negócio aqui Tá, ok Eu vou fazer o seguinte Corvacão Eu vou pagar Uma mana preta E apenas uma mana preta Para tentar fazer O querido Dreadscape Sleeve Vocês já ouviu Falar no Dreadscape Sleeve? Não Ele é um Fractius Oi? Ah, vamos falar Ele é um Fractius 2 barra 2 Custo 2 De Modern Horizons Que ele... Que ele... Não Cada Sleeve no meu cemitério Tem Unnerf 2 E ele também tem Unnerf 2 O que é Unnerf 2? Você paga 2 Devolve esse card Do seu cemitério Para o campo de batalha Ele ganha ímpeto Exila ele no final do turno Se ele deixaria o campo de batalha É... Exila ele de qualquer forma É, né? Então a gente vai ter que fazer um negócio aqui Eu estou castando Contra Fluxo Que que é isso? Você vai pagar um? Pode ser anulado Boa Por mágicas e habilidades Anula a mágica alvo Que eu não controlo Trigger do Nidia Ok Ele exila ou não? Não, não exila Tá, foi pro cemitério então Tá E agora? Você toma um Você vai a 5 Eu tomei um De que? Ah, do Nidia Do Nidia Tá, beleza Calma aí Agora eu não tenho cartão na mão Zero cartão na mão Então, Corvacal Eu vou pagar 2 Vou ativar a habilidade do Dreadscape De Unnerf Tá Eu vou pagar mais 2 Vou ativar a habilidade do Fractis da Foice De Unnerf Tá Vou pagar mais 2 Vou ativar a habilidade do É... Morofon de Unnerf Comprar a carta do Nidia? Verdade Eu tenho que comprar a carta do Nidia Não me ajudou Beleza? Beleza Morofon na mesa? Virei igual meu cu também, né? Morofon na mesa? Sleever na mesa Sleever tem voar? Tem Você vai dar 20 17 danos? 17? Presta atenção Eu tenho um bicho 7-7 Golpe duplo Um bicho 6-6 Golpe duplo Um bicho 2-2 Golpe duplo Outro 2-2 Golpe duplo Outro 2-2 Golpe duplo Outro 2-2 Golpe duplo Outro barral Golpe duplo Tá bom, né? Exato Eu não preciso pagar 7 No Morofon Porque eu fiz ele com Unnerf Ele tava no meu cemitério Vocês entenderam o que aconteceu? Que aconteceu o seguinte Eu tinha várias cartas No meu cemitério Valeu, Pedro Obrigado pelo follow, lindão Eu tentei fazer o Dreadscape O Corvac anulou Só que o problema é que o Dreadscape Ele tem o Unnerf Então no cemitério eu posso voltar Quando eu volto ele Todos os criaturas tem a habilidade do Unnerf E aí eu faço O Unnerf você não casta do cemitério, né? Não, eu devolvo do cemitério pro campo de batalha Então não ia adiantar Eu tinha que anular aquilo ali E esperar que eu comprasse alguma coisa assim É, exatamente Eu não comprei uma boa carta de médico Eu comprei uma lente Foi quase, hein? Foi quase, hein? Mas eu fiquei muito triste com esse counter que você deu no meu Morofon, mano Eu nunca conjurei o Morofon na vida Nunca Deixa eu te falar que eu tenho 3 counters no deck inteiro Você teve a... Meu, 3 counters e você deu o Essence Scatter nele, mano Parabéns Eu vou equipar essa mão, tá? Que mão? Eu já comprei a mão aqui Já viu? Embaralhei Cortei Tá Eu vou tentar embaralhar mais Mais um pouquinho Quer dizer, embaralhar não Cortar, né? É... Essa é a terceira partida, galera É... Dependendo da velocidade Se for rápido ou não É a última que eu vou jogar de fracos Aí depois eu posso pegar o Zur Pra vocês darem uma olhada Só que já vou adiantando que o meu Zur Ele tá longe, longe de ser um deck Tipo, bom, tá ligado? Não, mas aí eu pego o meu de rato também Que não é muito bom Ah, beleza Então, 3 e 4 Mais 3, 7 Vamos dar uma olhada nessa mão Eu já abri uma mão maravilhosa Que eu já gostei de ver 3 cartas do top Que eu abri Vamos ver o resto Aí também exagerou, né? Né, ô... Ô, Arena Aí exagerou 4 terrenos Eu começo na draw Eu vou equipar Caguei Equipei Você vai equipar? Vou equipar Eu vou equipar Eu vou... Já... Eu vou baixar o Evolving Wilds E deixar aqui Demorou Posso? Vai lá, vai lá, vai lá Comprei Não, Arena Não, Arena Eu vou fazer uma montanha E fracos Fracos Golpeador É um bicho 1 barra 1 E todos os fracos Têm iniciativa Vai lá Beleza Caraca, Arena Me ajuda Me Evolving Wilds Ok É... O Thiago pode até disponibilizar A lista dele Aham Mas a minha lista Não é tão boa Como parece, tá? Não é a lista final do deck É a mesma coisa que a minha, cara É mais que você pegar na internet Do que você pegar A lista de... É... A minha lista, por exemplo Por isso que eu tô... Por isso que eu tô... Tô jogando com o Korvac Porque eu não tô tendo tempo De jogar Magic Fora desse horário Por exemplo Da manhã Em live É... Na loja Ou em qualquer outro lugar Ah... Então eu tô jogando agora com o Korvac Justamente pra testar o deck Eu fiz muitas alterações Do meu deck Nos últimos meses E eu não tô conseguindo testar Pra vocês terem uma noção Eu tô emprestando o meu deck Com meus amigos lá na loja Pra eles jogarem E testarem pra mim o deck Ah... E aí eu tenho que ver Porque o deck não tá na lista final Não tá definitivo ainda Anteprof Eu... Jogo na... Cadê? Se tivesse com a camisa Mas não tô não Na Bazar de Bagdad, Delta Eu comprei um Terra Morphic Expense Meu querido Maravilhoso Pode seguir Desvirei aqui Comprei Que não vai ser terreno Não, Arena Não, Arena Caraca, mano Não é possível Arena quer me fuder Vou fazer uma tumba abandonada De virada E vou bater um Virada? Virada Não tem porquê botar em pé, né? E vou bater um Tá jogando, irmão Eu tô Feteando aqui Beleza Feteou, passou Feteou, passou Agora vou pegar uma linda montanha Caraca, a Arena tá me furiando Eu tenho também um deck de Tribal de Ratos de Commander Que isso E se der tempo Eu jogo com ele Na próxima Esse eu com certeza Vou apoiar muito Ah, o Fantrix É, você tá respondendo o Fantrix No caso, né? O Piolho Bebê O Arena É, mano A Arena tá me dando um monte de terreno Aqui, ó Esse Arena, maldito Untap Draw Untap Draw Excelente, Cardinal A Carol já lançou ali o emoji certo Eu vou Esse Arena é brabo Vai ser uma ilha Ok Eu tô pagando 3 Ok Eu tô achando a pedra dos indícios de Zed Caralho, como é que é? Pedra dos indícios de Zed Aham Ela é uma 3 manas de artefato Eu posso virar e adicionar uma azul ou uma vermelha Ok Eu também posso pagar 2, virar ela e sacrificar pra comprar uma carta Ok E pode jogar, meu querido Vamos lá, Arena Me ajuda, pelo amor de Deus Se eu comprar outro terreno agora Eu vou ter que jogar minha FET pra embaralhar o terreno Uh Olha Não foi terreno e foi uma ótima cartinha de Magic Eu não quero jogar isso daqui agora Porque isso aqui pode me ferrar Então o que eu vou fazer agora? Calma aí Eu não costumo jogar as FET Lens primeiro Porque eu costumo muito É ver o que que eu preciso complementar Pra sempre ter todas as manas que eu preciso Então o que que eu fiz, né? Eu primeiro joguei uma montanha Poderia ter jogado qualquer outra coisa Depois joguei uma choque virada E agora sim eu acho que eu vou jogar uma FET Porque aí eu acho que já não tem muito o que fazer É, só que Deixa eu pensar aqui O que que eu preciso aqui? Eu não tenho azul nem branco Azul nem branco Então eu acho que eu vou estourar essa daqui Pra azul e branco Pra azul e branco Oi? Deixa eu pensar Ou eu não preciso fazer isso agora Ou pode? É, vou fazer isso aqui pra poder filtrar Eu vou fazer uma área de mesa Vou estourar ela pra azul e branco Quer dizer, vou estourar ela pra buscar uma FET Uma choque Vou tomar 3 de dano Então eu vou a 27 Muito bom 27 Feito E aí eu vou botar Holloway de Fountain Campo em pé Se eu conseguir encontrá-la aqui facilmente Eu tenho duas montanhas básicas Esse tá o erro do deck Eu tenho que contar uma de cada básica só Holloway de Fountain Sai no jogo Ela entra em pé Então eu tomei 2 de dano Por isso que eu já tirei 3 Uma da FET E uma da Holloway de Fountain Fonte santificada Ela gera branco e azul Tá? E aí Com esse terreno que eu acabei de comprar Lançando um novo estilo de jogar Magic O Mad Magic é distância É Não é EAD É MAD Vou cortar aqui pra você Curvar aqui Espero que eu tenha cortado bem Não tenha musicado Com essa azul eu vou fazer um campus de treinamento É um encantamento onde as habilidades ativadas das criaturas que eu controlo custam 2 a menos para serem ativadas Esse efeito não pode reduzir a quantidade de mana necessária para ativar uma habilidade para menos de 1 Tá? E eu vou te bater 1 aqui bonito Também 1 Tá? Foi a 28 e tá jogando Eu vou... Deixa eu ver se eu for dar uma coisa de volta Eu não vou fazer nada Eu não vou desvirar Não fazer nada é sempre uma opção boa pra mim Essa carta veio meio atrasada, mas... Tá valendo Eu vou, eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Semana! Bom dia, seu lindo! Você que é lindo Obrigado por colar aí na live Estamos jogando um Commander A distância aqui, meu querido Se cair a conexão, quem perde? Muito bom Lago Montanhoso Lago Montanhoso Entra virado, gera uma azul Você tem que botar uns caras que ganham vida aí, irmão E pode seguir Seguiu? Quem disse que eu não tenho caras que ganham vida? Não, eu digo terreno, que entra virado e ganham vida Ah, tem também Caraca, velho, eu não paro de comprar terreno Não paro de comprar terreno Me gusta Vamos terreno aí Ah, cara, eu vou devagarzinho Vou botar o charco da mão O importante do Thiago é o Lord Fractius, né? Senhor dos Fractius Esse aqui É o que tutora Paga 3, eu tutoro o Fractius Paga 3, eu tomo Eu ganho o controle do Fractius, Alvo Vou bater um aí Eu tomei um Mano, olha isso, velho Tá difícil esse jogo Vai lá Você não vai baixar nada? Não, baixei um terreno virado 27 é 27 Cara, ativei o modo arena aqui, mano Eu equipei a mão com 4 terrenos e só comprei terreno Uh, essa é uma excelente carta de médio Lá vem Essa é uma excelente carta de médio Eu vou primeiro Com o cara baixar uma ilha Aham Eu vou juntar Duas ilhas e uma montanha Aham Eu vou virá-las Eu vou baixar uma criaturazinha chamada Tandem Lookout O que que é isso? O que que eu faço? Ele faz 3 manas 2 barra 1 Ele tem Soulbound Então quando ele entra em jogo Ou outra criatura entrar em jogo Sobre o meu controle Aham Eu posso parear ele A criatura que entrou em jogo A criatura que eu quiser Aham Enquanto ele tiver pareado com a outra criatura Cada uma das criaturas Ele e a criatura pareada tem Toda vez que essa criatura causar dano ao oponente Compre uma carta Ok E... Pode seguir, meu querido Ok Vou desvirar tudo aqui Minhas belas cartas Vou comprar outro terreno Uh Não é terreno Mas essa carta não faz Absolutamente porcaria nenhuma nessa match Ah não Faz sim Faz sim Vou fazer uma March Flats, tá? Uma Mafete Essa infelizmente Só é foia Não tem ela na versão Só é foia A Fete Só é foia A Fete Só é foia Vou tomar um de dano E vou buscar Acho que eu vou buscar Não vou buscar choque não Ou vou buscar choque Busco choque Busco choque ou não busco choque Acho que eu vou buscar choque Porque eu tenho cartas que buscam Buscam É, tem ano básico Eu tenho azul e verde Verde e preto Eu tenho dois azuis Dois verdes Um preto Um branco E um vermelho Então eu vou buscar uma fonte branca E deixa eu ver o que tem na mão Eu vou buscar uma fonte branca E preta É a famosa Como é que é o nome da branca e preta, galera? Michael Jackson Nossa, mano Essa daí foi pesada Sacrário Ateísta Mas eu não preciso botar em pé, né? Vai estar de pé? Vou botar virada Beleza Só tomou um Você foi a 26 Exatamente Foi segundo Orzóvio É, mas eu queria lembrar o nome da Da carta Sacrário Ateísta Para os ateus de plantão aí, meus amigos Pronto Baralhei Cortei Essa bodega Única coisa chata De Fatland No Commander É isso De ficar buscando E Corvacão Eu vou fazer você usar Esse teu Esse teu counter aí, ó Porque eu vou adicionar Uma azul Uma verdona E uma qualquer Que nesse caso é vermelhinha Para fazer Esse fractius aqui Que ele está disfarçado de elfo É o Edric Spy Master of Thrust Uma das adições novas Do meu baralho Eu nunca Nunca joguei com essa carta também E é uma 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 sugestão Que o meu querido Dereck Deu para mim Para eu colocar no baralho E eu queria te perguntar Vai cair Ah, ele é uma criatura Custo 3, 2 barra 2 Toda vez que uma criatura Causa É Dano de combate A um dos meus oponentes O controlador dela Compre uma carta Hum É isso Tá Vou para o combate Vai para o combate Eu vou bater Liulhi Eu tomo um Tomou um? Tomou um Então você vai a 26 E você compra uma carta E eu compro uma carta Já fez o que Já fez o que eu queria Ih Tirei Tirei em vida errada Pera aí Tirei da minha Em vez da sua Compre o terreno Caralho, irmão Para de me zicar aí, mano Pô Tá 26 a 26 De qualquer forma Por quê? Você tomou um É verdade É verdade É verdade Ai, irmão Esse bagulho aí É muito difícil É um elfo fract É um fract De farsa de elfo, gente E eu vou comprar uma carta Que não é um terreno Graças a Deus Deus é pai Vai, tá jogando, menino Tá jogando Eu vou desvirar Comprar uma cartinha de média Agora a pergunta Que eu Que não quer calar Se eu Se eu causar dano Com mais de uma criatura Eu compro uma carta Para cada criatura Que te causar dano Ou esse trigger É uma vez só Leia de novo A carta para mim Ó Toda vez Que uma criatura Causar dano de combate A um dos seus oponentes O seu controlador Pode comprar uma carta Cada criatura Porque apesar Da fase de dano Ser tudo junta Cada criatura Causou dano Ok Para cada criatura Causando dano É É uma carta Ok, ok Juntar aqui Seis maninhas E eu estou Baixando meu nível de visete Ah Estou conjurando uma criatura Eu vou ativar Eu vou ativar O soulbound E parear O tendo em look out Com o nível de visete O que faz mesmo parear Que você falou E eu esqueci Nesse exato momento O nível de visete Ganha mais uma habilidade Qual Toda vez que ele causar dano Eu compro uma carta Ah ladrão Combeiro Safado Pode seguir Safado Combeiro Ladrão Mano Calma aí Rápido Só ver o negócio aqui Ai Jesus Esse bicho aí É o que Esse bicho aí É um humano scout Humano scout Tá Ele é 2 barra 1 É Tá Comprei uma carta Eita Eita Que eu comprei uma carta Que bonita Cara Eu vou fazer o território Não reivindicado Novamente Vou escolher fractis Quando ele é no campo de batalha Eu escolhi um tipo de criatura Fractis Obviamente Ele vira Adicionar uma mana De qualquer cor Uma mana incolor Ou uma mana de qualquer cor Para as criaturas Que eu escolhi Beleza capião Beleza capião Beleza capião Eu vou fazer o seguinte Caraca Tem uma jogada Que eu posso fazer Que é muito engraçada Faz aí Você tá com quantas cartas na mão? Que mal lhe Eu estou com 5 Excelentes cartas de Magic Caraca É muita carta velho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Você pode deixar mais trigado As 5 são as 2 Tá Ok Nossa Toda vez que ele causa dano A um oponente Aí você compra uma carta? Hein? É Aro Toda vez que ele causa dano A um oponente Eu compro uma carta Ok Caraca velho Caraca velho Caraca velho Ai que dificuldade Que eu sei que você vai me calterar O resto da vida Cara Eu vou pagar 5 Não agora Mas na volta Eu preciso de mais uns turnos Cara Eu vou pagar 5 Eu vou fazer Uma azul Uma verde Uma preta Uma vermelha E uma branca Uhum E vou fazer E vou fazer meu comandante Também Já que você fez o seu Eu faço o meu Eu vou responder Responde aí Eu tô voltando uma ilha Pra minha mão E dando base Anula menos que? Pague 1 Mas eu tenho 1 Caralho Tá Mas eu castei uma magia instantânea É porque eu compro Numa carta Se eu compro uma carta Eu causa um de dano em você Se eu causo um de dano em você Eu compro uma carta Se eu compro uma carta Eu causo um de dano em você Se eu causo um de dano em você Se eu causo um de dano em você Eu compro uma carta E eu faço isso 26 vezes Caralho Que combeiro Maldito Safado Ladrão Ah, vai ler o Deise, o Deise não tá aqui pra conterar porra nenhuma, Deise tá aqui pra fazer uma magia de graça. Tá certo, tá certíssimo, e é assim que a gente perde o jogo do nada, do nada, ladrão. A minha vantagem contra o seu deck é que você, eu não sei nem se você tem remoção. Hum, depende de que tipo de remoção, só tem alguns tipos de remoções, não todas. Ah, esse combo é idiota, Lau. Concordo, Corraco! Tá com destruição permanente, beleza, mas não é que nem um deck preto que tem um monte de remoção de criatura. Ah, sim, sim. Um deck azul que vai ter counter, o seu deck é muito de criatura. É, é, não, é. Eu podia, eu pude jogar o Tending Lookout na mesa aberta, tranquilo, porque dificilmente você ia matar ele. Ah, esse bicho que é o principal pro combo, né? Sim, é o efeito de curiosidade, que é toda vez que criatura bater um, eu compro um. Eu tenho três desses no deck. Entendi. Tá faltando comprar o terceiro, porque o terceiro na verdade é o mais roubado, que eu não achei a lógica que tenha. Tá. Que é o Feed Night, que é um, é uma aura de curso 3, que dá essa mesma habilidade, mas ele tem flash, então eu faço um passo. Bombeiro nem é gente. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrim.com.br barra Diário Planinalta. Apoie. 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 Apoie.